Hahahaha Junta ai, só pra fazer acerto que eles vão sair Hahahaha Vai, junta ai, velho Vem, Celso, o Celso Foi no gorquinho, foi na catacola E você vai me dar um de qualquer subida Ô, Celso, vem fazer a foto Vai, velho, vai devagarzinho Vai lá, Celso, vamos sair na foto Vamo lá, vamo lá Vem, junta mais Aê, aê E aí, tem som em tudo, cara Aê, pa Chegamos aqui graças ao Celso Vamo, Celso Valeu, valeu Você viu ali, ó É, a catraca é nossa Não, não Um dia eu vou ter uma bike dessa Na perna dele, ali na praia Você tá revólver aí, revólver? Não, é revólver Você que viu o setor bom? Não, os ladões de bicicleta É a vida, viu Isso daí Você soltou o bom? Falei, não Tenho certeza que foi você Esse cara puto da vida O que foi? Nossa Você que soltou Um, um, um Não, não vai soltar o bom Não, não Faz isso aqui no meio da natureza Um, um, um Meu, um